O que é a química? Há milhares de anos, os humanos aprenderam que o fogo, além de queimar, pode transformar as coisas. Aprenderam a cozinhar os alimentos para mudar sua textura e sabor. A cozinhar barro para fazer recipientes mais resistentes. E a fundir e misturar metais para conseguir materiais mais fortes. Caramba! Sem saber, os seus antepassados já estavam usando química para transformar a matéria. Porque a química é a ciência da matéria e estuda sua composição, estrutura e transformações. A matéria está em tudo o que te rodeia. Está no ar que você respira, na água que bebe, na sua pele ou em seus ossos. E se olhar ao seu redor, encontrará em qualquer de seus três estados principais. Sólido, líquido e gasoso. A matéria não se cria e nem se destrói, mas se transforma. Se você queima papel, não destrói sua matéria. A transforma em outras coisas, que neste caso são gases e sólidos. Mas do que é feita a matéria? Como a água ou a pele do seu corpo? Se pudesse olhar por um supermimproscópio, descobriria o átomo. O átomo é a partícula mais elementar e indivisível que compõe tudo o que te rodeia. Quando dois ou mais átomos se unem, formam moléculas. Como eu que sou uma molécula de benzeno formada por seis átomos de carbono e seis átomos de hidrogênio. As moléculas se agrupam e organizam com outras moléculas para formar a matéria de todas as coisas. Este é meu amigo Gloob, uma molécula de água. É composto por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Milhões de moléculas como Gloob formam a água que você bebe todo dia. É caramba! Isso é muito legal! Átomos, moléculas, matéria. Isso é a química! Estudá-la e conhecê-la é entender como funciona seu corpo e o de outros seres vivos. É conhecer a terra e suas possibilidades na agricultura, energia e outros recursos. É ser capaz de criar novos materiais que ajudam ao desenvolvimento e fazem a vida mais fácil. A química está em toda parte! Conhecê-la e entendê-la nos permitirá continuar evoluindo ao mesmo tempo que cuidamos do nosso planeta. Conhecê-la e entendê-la nos permitirá continuar evoluindo ao mesmo tempo que cuidamos do nosso planeta.